Boa noite, a maior e melhor nação desse mundo, a nação rubro-negra, que é custódia Flamenguixa sem papas na língua, trazendo pra vocês informações sobre o jogão de bola decisão da Recopa Sul-Americana entre Independiente Del Valle e Flamengo, lá em Quito, no Equador É isso mesmo, o jogo acontece às 20h30 e terá transmissão pela Dazon É isso mesmo, você que ainda não se cadastrou, não baixou o aplicativo, faça, porque você tem 30 dias grátis, ou seja, você pode assistir os dois jogos e não querer ficar na Dazon Você não é obrigado a ficar, então você se cadastra, assiste os dois jogos, querendo ficar é apenas R$19,90 a mensalidade, a programação da Dazon é top de linha, quem tem a Dazon gosta muito, elogia muito, porém se você não quer, só quer assistir os dois jogos, a Dazon tá te dando essa oportunidade, essa colher de chai de assistir os dois jogos do Mengão inteiramente grátis Então, baixe o aplicativo da Dazon, ou então acesse www.dazon.com.br Lembrando que Dazon se escreve, né? D-A-Z-N D-A-Z-N Flamengo que não poderá contar com o Gabigol e nem Léo Pereira Léo Pereira por contusão e Gabigol por suspensão, por ter sido expulso na final da Taça Libertadores de América, diante do River Plate. Bem no finalzinho do jogo, ninguém entendeu nada, mas enfim, cumprirá a suspensão nesse jogo de ida contra o Independente Del Valle, mas no jogo de volta estará à disposição. Para o lugar de Gabigol, a provável, né? Quem deve entrar no lugar do Gabigol, né? Pedro, né? Pedro, substituto teoricamente imediato, né? Vai que o Mister resolve surpreender, né? É... fazendo uma outra escalação lá pro ataque Enfim, ele gosta também de pôr o Bruno Henrique fazendo aquele meio ali, né? Fazendo o falso centroavante Enfim, bota o Michael Vamos ver o que o Mister decide Mas a provável escalação, né? É... Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Felipe Luiz William Arão, Gerson, De Arrascaeta e Everton Ribeiro Na frente, Bruno Henrique e Pedro Logicamente que o Flamengo dificilmente joga nesse 4-4-1-2 É 4-2-3-1 É 4-3-3 São variações táticas que o nosso Mister faz durante o jogo Que surpreende todo e qualquer adversário Lembrando mais uma vez que é pra você se cadastrar no site da Dazon Não esqueça, né? Esse jogão de bola só irá passar na Dazon D-A-Z-N D-A-Z-O-M Valeu, galera? Saudações, Jumbo Negras Um beijo no coração de todos Lembrando que às 20h de hoje tem live Falando sobre Globo, Flamengo Falando sobre a nova possível contratação, né? O lateral direito aí Que pode estar assinando com o Flamengo E sobre a decisão da Taça Guanabara Entre Boa Vista e Flamengo Que acontece no sábado de Caraval Às 18h Então, galera Senta o dedo nesse like aí Meta de like pra esse vídeo Que então Solta 500 dedadas aí no like, valeu? Tamo de um taça aí Fui! É isso aí, ó Se inscreva no canal Ação e inscrição da notificação E se deu o dedo nesse like Que os dois profundos se contassem O Flamengo do mundo